Alô amigos do Ponta Porã Informa, estamos aqui na BR 463 A barreira sanitária veio um pouquinho mais pra frente, conforme informações da Prefeitura de Ponta Porã Ela está aqui quase na entrada do... vai pro Marambai E as pessoas estão vindo aqui, está o pessoal aqui educadamente fazendo o serviço aí Fazendo o serviço, colocando esse... tipo, dedetizando os carros aí, fazendo a limpeza ali Está vendo as pessoas, está aqui, a Guarda Civil, o rapaziada da Guarda Civil está por aqui Olha, o pessoal está passando por aqui, bom dia, tudo bem? Está aqui, olha, aí o pessoal faz ali a ferição, vamos ver o que está feito ali Olha aqui, olha, está ferindo a temperatura Vamos ver a temperatura, quanto está a temperatura dele aí? 36 36, qual que é a mínima? A gente está parando 37 meses, está segurando aqui para fazer uma check-up Está legal, obrigado, bom serviço Está uma barreira sanitária, o pessoal da Vigilância, da Secretaria de Saúde da Prefeitura Estão trabalhando aqui, o pessoal está vindo por aqui Então, BR-463, né? BR-463, entrada da cidade Então, hoje foi feito um serviço diferente aqui Hoje foi feito um serviço diferente aqui Tudo bom, meu irmão? Tudo bem? Olha aí, hoje foi feito um serviço diferente aqui Então, o pessoal vem Tem um pessoal que vai para lá Tudo bom, meu irmão? O pessoal está vindo aí, né? Então, vamos procurar saber Ali o trânsito é desviado, eu acho que é desviado o trânsito Então, tem mais segurança, é feito um serviço melhor aqui Vamos procurar saber do pessoal Como é que está sendo feita a barreira aqui O pessoal está ali Dá uma explicaçãozinha para a gente aqui Por que está sendo desviado o trânsito ali? Quem que entra naquela outra faixa ali, amigo? Olha aí, está um pessoal aqui É, amigo? É, vocês vão para onde? O pessoal que entra naquela faixa ali Os dois caminhões maiores, né? Ah, tá, beleza então Olha aí, o pessoal está chegando aqui na nossa cidade Muita gente daqui de Ponta Porã Então, está sendo feita o desvio aqui O pessoal está vindo aqui, ó De Maringá O pessoal está vindo de Maringá aqui Presente aqui Olha aí, galera Muitas caminhonetas aqui O pessoal de Ponta Porã aqui Barreira sanitária na entrada da cidade aí Tudo bem aí, pessoal? Tudo bom? Olha aí, o pessoal de Amambai aí Chegando aí O pessoal de Arão Moreira Vamos chegar com o guarda Com o guarda Dá uma informaçãozinha para a gente aqui Como é que você Qual que é o que você usa Para desviar o trânsito aqui Eu vou separando mais por placa, né? O pessoal da cidade Está passando por fora aqui E o caminhão também Ah, tá Beleza então Então está aí A explicação para você Caminhões e pessoal da cidade Eles entram ali para a direita Então está aí O pessoal da cidade entra pela direita O trabalho que está sendo feito aí A guarda civil municipal Secretaria de saúde Está aí Barreira sanitária aqui No início da cidade de Ponta Porã O pessoal está chegando aí O trabalho da guarda civil O pessoal da vigilância sanitária, né? Então está aí, pessoal Você que está vindo para Ponta Porã Aqui no início da 463 Aqui na entrada da cidade Logo após a percal Nós já temos essa A barreira sanitária aqui, né? Que é um pedido Da sociedade, da comunidade aí, né? Então está aí, pessoal É a fere, a temperatura Já passa ali, olha Já passa ali E... Beleza, hein, meu irmão? O pessoal chegando aí, né? Olha aí As pessoas trabalhando aqui Então aquilo que a comunidade pediu A prefeitura O prefeito Helio Pelufo atendeu E a barreira sanitária está posta aí, né? Vamos torcer para que hoje Esta semana seja tranquila E não aconteça nada demais, né? É a ferida pressão Trinta e sete e meio Perguntar para a mocinha aqui Qual que é... O que você questiona o pessoal aí? De onde vem? Para onde está indo? E se tem algum sintoma? Ah, tá beleza, então Bom trabalho aí para vocês aí O pessoal da vigilância trabalhando aí Olha, pessoal chegando aqui na cidade de Pondoporã E nós viemos acompanhar esse trabalho aí, né? Trabalho que é feito pela vigilância sanitária Secretaria de Saúde aqui Então, caminhões Caminhões e veículos locais Entram à direita ali, né? E os veículos de fora passam reto aqui Olha, esse carro aqui é placa de São Paulo, né? Placa de São Paulo Na última barreira Último dia que teve a barreira Nós tivemos aí Em torno de mil e seiscentos veículos Com duas mil e setecentos pessoas De fora que entraram na nossa cidade Então, para você ver Um grande número de pessoas de fora Que vem até aqui à nossa cidade, ó É a ferida, a temperatura ali O pessoal todo mundo protegido Realmente, é um trabalho Como disse o doutor Patrick ontem Olha, o trabalho não é fácil O pessoal tem que ficar com a máscara Tem que ficar com aquele equipamento ali, olha Todo mundo equipado Todo mundo protegido Estamos aqui, o Pondoporã em forma Ao vivo Aqui na BR-463 Entrada da cidade aqui, né? As pessoas vão passando aí Com tranquilidade E ali o carro é feito Então, esse trabalho Algumas pessoas Hoje está mais tranquilo, né? Hoje está mais tranquilo O pessoal não está reclamando tanto, né? A gente não está vendo reclamação, né? Olha aí, ó O pessoal vai fazer aquele serviço ali Fazendo o serviço ali De desinfecção do carro, né? Tem a motinha e feito o serviço ali O pessoal fazendo o serviço aí E tal Hoje o pessoal da Diretoria lá da Secretaria de Saúde Não está por aí Então está aí, pessoal As pessoas que estão aí assistindo os canais Pondoporã em forma O nosso carinho todo é especial Nosso muito obrigado pela sua audiência A barreira sanitária Aqui na entrada Pondoporã Aqui na BR-463 Próximo a Percal Um pouquinho para frente a Percal Os veículos vêm Está a Guarda Civil Vale destacar Está a Polícia Militar Também presente aqui, né? Está lá no início Lá fazendo Ajudando a fazer a segurança lá Todo mundo presente aqui Garantindo a segurança Aqui da barreira sanitária, né? Pessoal chegando aí Bom dia Vamos estar com você Mais uma vez aqui Nos nossos canais